O errado é você ou eu Cê sente a orelha queimar Toda vez que a minha roupa alguém vai tirar Quando o suor começa a ficar Cê sente a orelha queimar Toda vez que a minha mão tá quase lá Eu tiro pra te atender e voltar Cê sente a orelha queimar, Goiara Isso que eu tô vivendo não é vida Tá mais pra cativeiro onde cê prende eu Eu Mas eu tenho a chave, me falta a coragem O errado é você ou eu Cê sente a orelha queimar Toda vez que a minha roupa alguém vai tirar Quando o suor começa a pingar Cê sente a orelha queimar